Bom dia a todos. É um prazer receber-vos em óbitos. Mais um ano, mais um Educa e falar de poder. É isso o objeto. Pode escrever sobre qualquer tema, é isso que a gente tem que sempre lembrar. Eu acho muito importante que nós, autoras e também os autores, possam escrever sobre todos os temas, sobre todas as histórias. Em relação ao poder da palavra, eu sempre achei que ela é limitada. E fui sempre perdendo as raízes, ou seja, eu chegava a um sítio, começava a fazer amigos, usava um tempo óbvio. Vamos lá. Que não tengas simpatia, minha nariz é pontiaguda, a figura não me ajuda, e minha boca é somente. Mas acho que o principal do poder do poeta é esta liberdade de fazer qualquer coisa que não tem, não é uma moeda de troca. Seria bom que o português não pensasse o que é que devia fazer, porque este, olha, uma coisa que está a ser feita é isto mesmo. Isto que vocês estão a fazer. O que é que vocês estão a fazer? Ah, é que vocês estão a fazer? Tchau, tchau.